Se você tem o que fazer 16 anos, até o dia 7 de outubro, se liga! Você pode tirar seu título de leitor e com o seu voto, ajudar a construir um Brasil melhor. Procure um cartório eleitoral e não se esqueça de levar documento de identidade original com foto e comprovante de endereço recente. Mas, atenção! Você tem até o dia 9 de maio. Vamos lá, faça seu título de eleitor. O voto muda tudo! O voto muda tudo! O voto muda tudo! Obrigado.